E aí galerinha, beleza? Jotininho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um mod de MCP 0.13, beleza? Seja bem pra qualquer build aí, é um mod bem legal, que é um mod de comandos de computador pro seu Minecraft P, tá? Esse mod tá em APK, vocês instalam e logo em cima eu vou abrir o Block Launcher, que também tá na descrição pra você fazer o download caso você não tenha, tá? Bom, pessoal, depois é só vocês colocarem os comandos aqui, depois de deixar lá pro seu mundo aí, colocar os comandos que vocês querem. Eu tô no Criativo, né? Como vocês podem tá vendo ali, eu vou colocar aqui Game Mode 0, tá? E vou dar um próximo e simplesmente a gente vai pro modo Survival aqui, como vocês podem tá vendo, galera. Então, é isso, vocês podem ver, tem os blocos limitados, então vocês podem ver que funciona corretamente, tá? Vou testar aqui mais, deixa eu ver, esse barra kill, que é matar, se morrer, se matar aqui, vamos lá, botar barra kill. E vai funcionar também normal, ó. O barra kill não funcionou, não sei porquê, né? Mas alguns comandos principais, assim, funcionam, tá, galera? Então, é isso, galera. O que mais usamos é esse mesmo, de Game Mode. Mas o barra kill não tá funcionando ainda, porque também o modo tá em testes e tal, pra versão 0.13. Mas, quando atualizar, eu trago aqui pra vocês, beleza, galera? Então, pessoal, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aí pra dar aquela força. Se inscreve aí no canal, tá chegando aos 4.200 inscritos, beleza? Vamos chegar aos 5K logo, logo, beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até lá nas nossas redes sociais, segue-me no Snapchat, é isso, galera. Valeu, falou e fui.